E tipo, mano, começou ali e foi bem difícil, porque raramente a família te apoia, porque eu tinha 17 anos, aí parei de estudar, porque só queria jogar, queria viver de jogo, tá ligado? Aí o pessoal da família pediu pra mim trabalhar, mas eu era muito viciado em jogo, tá ligado? Aí tipo assim, quando o pessoal vinha falar de trabalho comigo, eu falava que eu era de menor, né? Não podia trabalhar, eu tinha 17 anos. Aí, quando eu fiz 18, aí o pessoal caiu em cima de mim, e tipo, eu jogava no PC lá. Pô, agora você não tem desculpa. Não tem desculpa, tá ligado? Vai ter que arrumar um trabalho pra pagar a internet, pra pagar uma casa, pra pagar alguma coisa. Aí eu, mas mesmo assim, fiz 18, eu não quis arrumar emprego, tá ligado? Não quis, só jogava. O que é que o pessoal fizeram lá de casa? Colocaram a senha no PC. Caralho! Ah, pra você não mexer? Pra mim não jogar mais e... Caralho, pique viciado, tá ligado? Não, pareciam aqueles cracudos mesmo, eu acordava jogando, e até hoje eu sou assim. E tipo, colocaram, eu fiquei abstinente, cara. Eu não sabia a senha no PC, tá ligado? E eu fiquei muito puto, tá ligado? Porque eu jogava muito e, tipo, parar do nada assim, tá ligado? Aí, porra, aí... Meu irmão colocou a senha, né? Pra mim ir atrás do trabalho. Mesmo assim, eu não fui. Fiquei só em casa mesmo. Não fui. Eu sou nojento, não fui. Eu sou nojento! Um vagabundo mesmo. Aí, aí aconteceu que eu descobri a senha, porque ele jogava outros jogos e ele me passava a senha, ligado? E a senha que tava no PC era a senha dos outros jogos dele. Aí, tipo assim, ele trabalhava à tarde. Aí eu dormia até à tarde, quando ele saia pro trabalho, eu ia lá pro PC mexer. Aí ele chegava de madrugada. Aí, tipo, não tinha hora pra ele chegar, ligado, de madrugada. Mas quando dava umas duas da manhã ali, eu já saía. Mas ele não percebia que você mexia? Não! A cadeira quente, os lugares estranhos. Não, não, não. Eu deixava tudo do jeito que tava, tá ligado? Você tirava uma foto, acabava sem a minha farinha. Eu deixava tudo do jeito que tava. Mano, vício nível hard, mano. Aí aconteceu o quê? Que... Aí aconteceu que a gente montou um time. O pessoal lá da minha guilda, lá que me ouve, montou um time só de remulador, tá ligado? Que hoje é uma rapaziada grandona. Elizin, Jordan, Dalauj, Strong. A gente montou um time. E aí, eu teria que sair da minha cidade, que é lá do Ceará Fortaleza, pra ir pra João Pessoa, pra me viajar pra lá. Só que aí eu não tinha como levar o PC, tá ligado? Porque o PC era trancado. E como é que eu ia chegar nele pra falar, tá ligado? Meu Deus! Aí, o que é que aconteceu? No dia dessa reunião, eu ia viajar no outro dia. Aí, o que é que eu tava pensando? Eu acho que eu vou levar o PC escondido. E foda-se, tá ligado? Eu ia meter o louco. Eu ia meter essa. Só que no dia que a gente teve essa reunião, meu irmão chegou um pouco antes do que eu saía. E ele me pegou no PC, tá ligado? Nossa! Aí, tipo, chegou de boa. Aí eu saí do PC, também tranquilo. Aí eu vi que ele tava de boa. Aí eu peguei... Peguei e fui lá. Cheguei num papo com ele, tá ligado? Que poderia mudar a vida, com... Ir morar na GH com a rapaziada e tudo. E eu teria que levar o PC, tá ligado? Mas ele entendeu? Não, tipo assim, ó. Eu acho que ele não fez por maldade, tá ligado? O... Te colocar assim. Ele só queria que eu ganhasse dinheiro e ajudasse em casa. Ah, mano. Mas é difícil pra uma família mais, tipo assim, que eu quero dizer. Que não entende o que é a parada. Que é difícil, mano. É uma coisa totalmente nova. Do... Do a mãe, do um irmão, do um pai te olhar e falar assim... Puta, ele vai ganhar dinheiro com o jogo? Ainda é difícil. Então eles queriam o melhor pra você, mano. Sim, o pessoal, tipo, não acredita, tá ligado? Falar, eu vou ganhar dinheiro só jogando. Tipo isso, eles não acreditam. Então, ah, eu falei pra ele, tá ligado? Aí nesse dia que ele viu jogando, ele falou de boa. Vai lá e só vai, tá ligado? Eu falei que ia ganhar R$ 3 mil, vai jogando por mês. E no outro dia, eu viajei com o PC, tá ligado? Ele deixou, cara. Ele deixou, ele deixou. Ele deixou. Mas antes disso, foi mó trampo me arrumar. Assim, eu fiquei muito bolado com ele. Até hoje eu guardo uma cor dele, mano. Até hoje vocês nos falam, né? Não, nós se fala assim, troca ideia, pá, pede um dinheiro, envio pra ele, pede um dinheiro, envio pra ele. Mas, pô, eu quero saber como é que ele fica, tá ligado? Não, teve uns anos aí que eu fiquei uns quatro anos sem falar com o meu irmão também, mano. Por quê? Mano, o Triton e o meu irmão, e nós nos falávamos aqui.